Bom rapaziadinha, seguinte, deixa eu ajeitar aqui ó Seguinte, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui no canal do Léo da Horst, boiadeiro E mano, a maior pergunta que eu recebo no meu Instagram e aqui nos comentários do meu vídeo É se eu vou comprar um cavalo novo pra segunda temporada da Fazenda Blackstone, rapaziada Seguinte, eu tô aqui pra falar pra vocês os pós e os contras, tá ligado? De eu ter um cavalo ou não ter um cavalo Então é o seguinte, nesse momento agora, na pergunta Léo, você vai comprar um cavalo novo? Tipo, já vou responder essa pergunta Gente, infelizmente eu não vou comprar um cavalo novo, tá bom? Queria responder essa pergunta publicamente Agora eu não estou preparado pra ter um cavalo novo ainda Ainda na minha cabeça há muitas lembranças do espírito, tá ligado? Tudo que eu aprendi de cavalo, tudo que eu andei de cavalo Foi com o meu próprio cavalo, foi com o espírito Então mano, eu ainda não tô preparado ainda pra entregar esse amor todo Que eu sentia pelo meu cavalo pra outro cavalo, tá ligado? É igual mulher Você vai largando uma mulher e você não consegue ter um amor pela outra mulher assim Rápido demais, tá ligado? É uma fase Então não, rapaziada Não vou comprar um cavalo novo É porque eu acho que seria muito pra mim Depostar todo o meu amor em outro cavalo e tudo mais Enfim Ó, eu não tinha mostrado em nenhum vídeo Essa homenagem aqui, ó Que eu fiz no chapéu Foi junto quando eu fiz aquele quadro de homenagem Tá escrito bem assim, ó Spirit, você nunca será esquecido E aqui, ó A foto dele bem aqui Quando eu fiz a homenagem dele lá naquele quadro Pra quem não viu, é esse quadro aí Mano, eu fiz uma homenagem pra ele Em forma de, tipo, um enterro Uma despedida É... Fiz um quadrinho com a crina dele E umas fotos E uma frase bonita Pra mim, me despedir do cavalo Até porque eu não quis fazer o enterro Porque eu não gosto muito Dele, tipo, meio que morto, tá ligado? Dele falecido ali E ensanguentado, então Fiz essa homenagem Fiz chapéu aqui E, mano Ele sempre vai estar comigo, tá ligado? Só que agora eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham disso? Tipo assim, a segunda temporada, mano Eu não vou... Eu não vou ter cavalo, tá ligado? Eu não vou ter o Spirit Só que eu tenho dois cavalos, rapaziada Pra quem não lembra É... Eu já tenho um cavalo Que foi o meu primeiro cavalo Que o Coronado até me deu É... É a menina do Renato, tá ligado? É aquela bem pequenininha Ela não é um quarto de milha Ela não é manga larga Ela é um cavalo Um cavalo normal Um cavalo da hora Um cavalo bom Ele não é domado também Mas é um cavalo bom É esse cavalo aí, ó Mentira! Aham! O que é esse cavalo aqui? Eu comprei pra você É o cavalo do Renato, mano Acredita? É a menina Aham, eu comprei dele Juro, por Deus Que eu, mano Me desdobrei pra comprar esse cavalo dele Sério? Aham Como assim? Eu comprei o cavalo dele, mano Então é seu? Não, agora é seu Era meu Você me deu? Hoje atrás eu comprei Agora é seu Como que tem cavalo, viado? Não! Mano, vocês viram no dia Que ele me deu esse cavalo? É... Ele é um pouco diferente Não é igual o meu Mas eu vou aproveitar mais esse cavalo Tá ligado? Então eu tenho um cavalo pra fazenda Só não é um... Tá ligado? Um topzão O meu era domado Ele deitava Ele, mano Ele se reverenciava Bom, vocês viram aí Então... É... Um cavalo top, top, top Que custa bem caro Eu não vou ter não Tá ligado? Mas eu vou ter meu cavalinho ali Eu vou acompanhar nos vídeos de cavalo ali Eu vou ter o meu Chama a rapaziadinha, mano Seguinte Hoje eu tô aqui no site da Blaze Pra mostrar pra vocês Como que joga No novo jogo do Minionate Tá muita gente, mano Perguntando como que faz Como que entra Como que faz o cadastro Como faz o depósito Como que joga Tá tudo mundo perdido Então, mano Vem comigo Que eu te ensino no caminho, meu parceiro Seguinte Primeiro passo Você vai fazer o cadastro na Blaze, certo? Clicando no primeiro link Na descrição do vídeo Só que antes disso Você tem que ser maior de 18 anos Você é maior de 18 anos? Se sim Vem comigo E também tem que jogar Com muita responsabilidade Você também vai fazer isso? Então, mano Perfeito Você tem maior de 18 anos Vai jogar com responsabilidade Agora sim Clica no primeiro link Na descrição do vídeo Porque, mano Hoje eu vou te mostrar Como que eu faço Pra jogar na Blaze E eu vou ensinar vocês também Demorou, rapaziada? Seguinte Mano Clicou no link Fez seu cadastro Você vai usar o meu bônus Eu e a Blaze Vai te dar um bônus De boas-vindas No seu primeiro depósito Como que funciona? Você vai colocar ali no código Leo2022 Você vai colocar esse código ali Mano Pra você ganhar um bônus De até mil reais e quarenta Rodadas grátis Demorou, rapaziada? Feito isso Você já vai estar aqui No site da Blaze E tal Se você já for um jogador Antigo E tá aqui só pelo jogo novo Do Neymar Que eu sei que você tá Mano Você não vai ganhar o bônus Tá bom? Porque você já jogou Só que se você for um jogador Antigo Não sabe nem depositar Não sabe nada Você vem daqui Mano Clica aqui em depositar Certo? Você vai fazer o seu depósito Pelo Pix Mano Já vai cair direto Na sua conta Sem enrolação nenhuma Porque a Blaze Quer que você joga Ela quer deixar tudo mais agilizado Então mano Já vai cair direto Na sua conta Sem erro Já vai aparecer aqui O saldo pra você O quanto que você tem Bom Eu tô com 3.135 Na minha banca Se você já colocou Os dinheiros na banca Também Já vai tá aparecendo pra você E mano Bora jogar O novo jogo Do Neymar Mano Esse jogo aqui Tá sensacional Mano O gráfico dele Mano É o seguinte Vamos começar aqui Na quantia Eu vou colocar aqui Milzinho Fechou? Tô com 3 mil Coloquei aqui mil Vou cair pra 2 mil E vamos ver Se eu vou Arrancar a boa Aqui ó O menino Ney Mano Olha o gráfico Ó o bicudo Mano Quanto mais a bola Tiver no ar Vai tá rodando O multiplicador Tá vendo ó O multiplicador Tá multiplicando O meu dinheiro Que eu coloquei Necessariamente Eu não preciso ficar Até o final Então eu posso tirar Na hora que eu quiser Chegou 2x Eu já ganhei o dobro Irmão Já tô ganhando 2.130 reais Tá ligado? Então já subiu aqui Pra minha banca Tô com 4.265 reais Mano É simples assim Você só tem que Tirar o seu dinheiro Antes do jogo Crachar Vocês conseguiram entender? Rapaziada É top demais Esse jogo Mano Você só tem que jogar Com cautela Não vai emocionado Bora rapaziadinha Pela segunda jogada Agora Comecei Chutou O gol Menino neguei Menino Ney Bora Bora Chama papai Mano Rapaziada Tirei antes do jogo Crachar Ganhei 570 Mano Muito bom Muito bom Isso aqui tá maravilhoso Maravilhoso Mano Eu já vou tirar Eu tô com medo de crachar Ai tirei Mano Eu tô tirando 1.5 Porque eu tô com medo de crachar Eu não quero perder milão Tá ligado? Eu quero sempre fazer um pouquinho de dinheiro antes Igual agora Fui duas de 570 Consegui Agora eu consigo jogar uma de 500 Sem ter medo de perder Tá ligado? Porque eu já fiz Mano Muito bom Muito bom Tamo jogando bem Com cautela Mano Agora o menino Ney Eu encarei ele Ele me encarou Mano Olha onde tá esse pé Tá nas costas Mano Agora é gol Certeza Bora 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 Mano Essa bola vai chegar no gol Ela vai Olha isso A velocidade dessa bola Mano Tá super sônica Meu Deus Eu nunca vi ela tão rápida Mano Eu vou deixar Ela tá rodando muito rápido Cês tão vendo Mano Eu tirei no 3x Eu tô vendo essa bola rodando muito rápido Cê tá doido Eu nunca vi essa bola rodando Tanto assim Eu só parei Porque vai que eu perca né Mas mano Dá pra ver a diferença Da bola rodando bastante Ó 2140 eu ganhei Cê tá doido Subiu muito agora hein Nossa 7 mil reais de banca Depois eu vou aumentar Eu vou aumentar a banca na próxima Mano Essa bola não tá tão rápida Então eu vou tirar no 1.5 1.5 eu tiro Aí ó Mano Eu tô conseguindo pegar a velocidade da bola Tá ligado Cê tá doido Mano Eu tirei no 1.5 Porque eu não queria perder Olha mano Não subiu tanto mais Caramba Eu tô conseguindo ver a velocidade da bola já Coloquei 2 milzinho agora Bora 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 Isto 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 Mano Tá indo muito rápido essa bola Eu tô sentindo Olha o jeito que ela tá rodando Tá pego O gol tá chegando muito rápido Mano eu tô conseguindo ver a sensação da bola Isso é muito bom Acho que eu tô jogando muito Mano é muito bom Olha eu vou deixar até 3x Sem medo Caramba mano Eu peguei a velocidade da bola Mano eu juro que eu vou ganhar a velocidade da bola Tá 4x Eu ganhei 4.240 Mano e ela tá muito perto do gol Olha o goleiro tá ali ó Mano você tá conseguindo ver a velocidade da bola Você tá doido pai Olha o gol O gol tá pertinho Mano 10x Nossa poderia ter deixado mais A velocidade da bola tava muito rápida Agora tá dando uma diminuidinha Nossa consegui pegar a velocidade da bola Que bagulho doido Mano já tô com 12 mil real Olha lá Tá pica mano O gol me passou do gol Voltou Tá vendo como a bola tá rápida Nossa Mano do céu Eu falei pra vocês que a bola tava rápida Mano 97x Você tá doido Mano mais uma de 2 mil Rapaziada vocês já perceberam que eu fiz o dobro da minha banca Que eu tava com 2 mil reais e agora eu tô com 12 Vou ganhar mais mil agora ó 2 mil Chama Ganhei 3 mil 980 Rapaziada Eu não sei o que tá acontecendo com o chute do Nermar Mas Mano tá vindo toda só as pancadas Mano tá vindo tudo Mano 14 mil reais Eu vou fazer o seguinte Vou jogar só mais uma de 1.5 Pra mim fazer 15 mil reais E eu vou Parar 1.5 eu tiro 1.5 é minha meta 1.5 1.5 Ah não Aí eu perdi Agora você me desafiou Bora que com 15 mil eu saio Tô com 12.325 Então se eu subir aqui ó 100, 200, 300, 400 Ganhei Ah não ganhei não Fiquei a continha errada Ai Era só ter ficado mais um pouco Ai meu Deus Eu ganhei mano 540 reais De lucro né Mano agora vamos 100, 200, 300 É 800, 900 É Mano eu só preciso de mais 200 Pra mim bater 15 mil na minha banca Daí eu paro Faz 200 que eu preciso hein 200 que eu preciso Bora, bora, bora 1.5 Mano 2 Pronto 15.425 É isso que eu precisava É isso Mano era só Mano eu só queria 15 mil na minha banca É isso papai Mano rápido demais já consegui Mano esqueça tudo papai Esse jogo da Blaze é muito bom Menino Ney acertou De verdade mesmo A Blaze acertou Porque mano Tá pagando demais Tô com 15 mil na minha banca E pra retirar é muito mais fácil do que ganhar É só clicar aqui ó Do ladinho Mano Clicar em sacar Demorou E você vai colocar o mesmo Pix Que você usou Pra fazer o seu cadastro O seu depósito Pela primeira vez e tudo mais Vai usar esse mesmo Pix Já vai cair direto nessa conta Que saiu o seu dinheiro Já vai voltar com muito mais E mano É isso papai Pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro Lembrando que tem um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida No seu saco Em algum outro jogo Que você queira jogar Mano o suporte tá aí Prontinho pra te atender Pode ser de madrugada De manhã De noite Mano feriado Mano eles vão te atender Tá bom É 24 horas É isso mano Se você gostou da Blaze Se você gostou do jogo novo do Neymar Já clica aqui no link Porque mano Esse jogo tá exclusivo E tá pagando muito Então mano se você correr rápido Dá tempo ainda de você lucrar Demorou Então é isso Vambora Vamos conhecer esse novo jogo E vamos pro vídeo meu irmão Clica no link aí E bora jogar Quero também mano Já que eu não tenho um cavalo Né Top 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 Eu quero tipo pegar o cavalo Dos meus amigos escondidos Por exemplo Se a Dani comprar um cavalinho Eu quero pegar o cavalo dela escondido Você vai deixar eu dar uma partida? Se eu tiver cavalo Eu acho que eu não vou ter cavalo Essa temporada Valeu É porque eu tenho dinheiro Ah mas você tem que comprar um cavalo? É então É isso que eu quero saber Eu vou perguntar pra todo mundo Dani É E até pra você aí de casa Gente Vocês querem que eu compre outro cavalo? Tipo assim Vocês querem que eu traga um cavalo novo pra fazenda? Deixa nos comentários a sua sincera resposta Tipo assim Se você fosse eu Me coloca no meu lugar Tipo Você já teria outro cavalo? Ou vocês esperariam tempo Pra ter outro cavalo? Ou vocês são meio ansiosos E já comprariam que tivesse outro? Se vocês estivessem no meu lugar Tá ligado? Tipo Por exemplo Hoje Nesse exato momento Eu tenho dinheiro de comprar um cavalo Tipo Mas eu não quero comprar um cavalo Entendeu? Mas foi nem pela ansiedade Eu vou falar bem real A temporada A fazenda É a gente ter os nossos cavalos Sim Porque assim Se você tem condição de ter um Eu acho que você não deve pesar a consciência Pelo que aconteceu com o cavalo Porque é uma coisa muito difícil E Deus sabe o que faz Sim Mas ele era seu melhor amigo Tipo Eu acho que você merece ter outro cavalo Sim E você aprendeu muito com tudo isso que aconteceu Então eu acho que você tem que trazer um novo E procurar Não deixa isso te apegar agora Entendeu? É Não Isso é verdade O que a Dani falou realmente é verdade Só que Eu vou me dar esse tempo Eu acho que na segunda temporada Eu já tenho um cavalinho lá Eu acho que eu vou conseguir curtir É Mas mano Eu quero saber de todo mundo Tipo A Dani deu uma sincera resposta Eu quero isso de vocês Se você já Já trocaria logo de cavalo Já teria outro Mano Se colocar no meu lugar Nessa segunda temporada Você teria já outro cavalo Se o seu tivesse ido? Não Pelo sentimento É Porque pelo dinheiro eu teria pra comprar Mas pelo sentimento ali Eu acho que tem que Tipo Nem tudo na vida é substituível Sabe? E é uma coisa que já vai deixar você mais forte Tipo Uma perca Sabe? Você teve uma perda Grande É o seu amigo ali É um animal Mas acho que você tem que Aproveitar o luto Sabe? Tipo Esperar a fase Isso Tem que ter o luto Assim Você tem até a menina lá Que é do Que o coronado te deu Não foi? É Eu tenho a menina lá já Então E acho que tipo Ah morreu Eu vou comprar outro Acho que não é bem assim Eu? Eu também Eu tipo Tipo se fosse uma coisa De verdade mesmo Se fosse um negócio Que eu não ligaria Por exemplo Eu quebrei um brinquedo Pra ter um carro Pra ter um carro Uma moto É Ah tá bom Deixa Tipo Ah eu bati uma XJ6 E aí eu não me machuquei A moto quebrou Deu PT Mano Eu acho que na outra semana Eu já teria comprado outra XJ6 Tá ligado? Porque eu acho que não tenho um sentimento Mas mano O cavalo tipo assim Eu acho que eu não conseguiria Entregar todo o meu amor Que eu sentia pelo meu cavalo Nesse próximo cavalo Tá ligado? Tipo A menina vai ser até mais fácil Eu andar Porque ela já é minha O coronado já me deu ali Eu sei que é minha Tá ali no meio Já faz tempo Já tá ali mano Já é minha Tipo Eu andando com ela Eu não quero meu cavalo Você vai até pegar mais experiência Andando com ela Por causa que ela não é domada Ela não é domada Ela é difícil de andar Eu gostava de andar mais com o Spirit Porque ele era domado Era mais fácil Agora é isso Tipo Eu ia procurar com mais tranquilidade Na próxima temporada Porque você vai precisar de outro cavalo Não tem como Tipo Não tem como você não ter Isso Também acho Ah espera um pouco Espera esfriar o coração um pouco Acho que é isso né Eu também acho Mano Eu tô Obrigado Eu quero pegar tipo O comentário de todo mundo Porque É muito relevante pra mim Eu gosto de saber Gosto de saber até de vocês aí O que vocês estão achando É Eu tenho ou não um cavalo Eu vou comprar ou não um cavalo Então Eu acho que eu tô mais pelo sentimento agora Eu acho que igual eu falei Não conseguiria Depostar todo o meu amor Num cavalo novo assim Logo de cara Mas Igual a Dani falou Mano Tipo A fazenda é pra ter um cavalo Tá ligado Todo mundo no final da fazenda Vai ter um cavalo Então Igual a Dani falou mesmo Ela não vai ter um cavalo nessa temporada Porque ela não tem dinheiro Ela tipo Não é muito caro um cavalo gente Tipo De verdade mesmo É tipo Mais de 30 mil reais E Mano Com 30 mil reais Você compra uma Hornet Um cavalo bom É um cavalo bom E não é só o cavalo Tem que ter a comida Cuidados médicos Igual O que aconteceu com o seu cavalo Coloca A ferradura Do meu cavalo era mais caro Que o pé dele era desse tamanho assim Tipo Se o que acontecesse Com você acontecesse comigo Eu não Eu não ia ter dinheiro Pra cuidar do meu cavalo Então eu ia emprestar De alguém Então eu sei da minha responsabilidade É Tem que ter responsa Tem que ter dinheiro pra cuidar Tá ligado Não é só comprar Tem um cavalo e largar lá Tá ligado Então Coronado O que você tem a dizer Sobre esse bagulho Tipo De eu ter um cavalo nessa temporada Quais são as suas sinceras opiniões Minhas sinceras Minhas sinceras Minhas sinceras Minhas sinceras Minhas sinceras Minhas sinceras Posso dar um exemplo meio pesado Não É só sincera Minha opinião Eu quero que você dê a sua opinião Eu acho que é assim Vou comparar um cavalo Com um relacionamento Pra você entender O porquê que eu Se fosse você Eu teria de novo Porque o cavalo O animal É uma coisa que primeiro você tem E depois você cria o sentimento Não é igual ao relacionamento Que primeiro você tem que criar o sentimento E depois ter Vamos supor Vou namorar uma pessoa Primeiro tem que conhecer ela Começar a gostar Criar um amor por essa pessoa Pra depois namorar ela Pra depois ter um relacionamento Sim O cavalo não Primeiro você tem que comprar ele Pra depois você ter um amor Não tem como você amar ele Sem ter ele Primeiro você compra E depois você ama ele Tá ligado Então é um bicho Que você vai precisar andar Vamos supor Vai ter uma cavalgada Você precisa de um cavalo Então você tem que comprar um cavalo Então você vai comprar um cavalo Depois você compra Você vai criar um amor por ele de novo Não existe essa Ah eu não vou conseguir Depositar meu amor Mano você vai Porque a partir do momento Que o cavalo é seu Você cria um sentimento por ele Tipo só pelo fato dele ser seu Você já cria um amor pelo bicho Sim Tá ligado Mano Eu entendi Tipo assim Quando você for comprar seu cavalo Eu lembro que você tipo Só tava comprando por ser um cavalo Isso Só por ele ser seu É isso é verdade Rapaziada Quando eu comprei o meu cavalo Tipo assim Eu falei Ah eu preciso comprar um cavalo Pra fazenda Tipo basicamente foi isso Só que depois que eu fui criando Um amor do cavalo Eu entendi O animal é diferente da pessoa Ele primeiro você tem que ter ele Pra depois ter um sentimento A pessoa não Você tem que ter um sentimento antes É E o cavalo você vai precisar dele Não é igual Vamos supor A gente vai fazer um rolê de casal O Guilherme vai ter a namorada dele Você vai com sua namorada E eu não tenho namorada Então eu vou arranjar uma pra ir Não dá pra fazer isso Primeiro eu tenho que criar sentimento Uma pessoa Pra depois ter essa pessoa pra ir Agora o cavalo dá pra você ir comprar um Cadê? Entendeu? Entendi Então eu acho que se você tivesse Automaticamente você ia criar um sentimento Mano o Renan Pega pelo Renan A gente chamava ele pra ir na aula de laço Ele falava que iria aí Mas não dava tanta bola O dia que ele comprou o cavalo dele Eu nunca vi um cara tão pegar num cavalo igual o Renan Ganhei né Ganhei Mano Ele ia todo dia no ar Só pra ver o cavalo dele E postava story E ficava amando o cavalo dele É Tipo é muito diferente Quando você tem Tô com saudade dele mano É mano Eu vi que você ficou muito obrigado no seu cavalo Então acho que se você tivesse outro Você ia amar ele do mesmo jeito que você amou o primeiro Eu também Não queria substituir o primeiro Nenhuma morte substituída Tá ligado? Se você terminasse Então você ia arrumar outra amanhã Então é isso? Amanhã não Mas depois de amanhã Entendi Entendeu? Tudo faz sentido Acho que vai da pessoa mesmo né É Eu acho que se você comprasse um Você ia amar ele do mesmo jeito De verdade Mas posso falar? Pode Pega a câmera ali Tá longe Fala aí Gui Vou dar minhas informações como pai de pet Né Que eu tenho a Mona Lisa E é um sentimento muito louco E eu já imaginei se acontecesse alguma coisa Ela cair na piscina E sei lá Se atropelar Já imaginei um monte de coisa E é um momento que você se apegou muito mano Você sentiu como é o amor de um animal Quando você era criança Tinha um caixão Um gato Não era a mesma coisa Agora você sentiu o amor E a perca Então acho que você tem que Ver o momento Sentir o seu momento Se Eu sei que você vai ter um cavalo Uma hora Mas sentir se agora é o seu momento Como pessoa de ter o bichinho Porque mano é um sentimento muito forte Você sabe como que é Então acho que você vai Sentindo agora Quando você for pra fazenda Você vai sentir o campo Você vai ver o cavalo do Renan Você vai ver o cavalo da galera Tá ligado Então você vai ter o amor Eu como pai de pet Sei como é difícil Né Perder um animal Você já perdeu um ou não? Não Até o Mano Só de eu imaginar Perder a Mona Lisa Já fico em choque Em choque Ela é foda né Fico em choque mesmo Quando ela foi pra cirurgia Galera A Mona Lisa fez duas cirurgias Nas patas E ela tinha 20% de risco De falecer na cirurgia Sim Mano Eu não dormi Eu passava mal Perdi peso Não tem depressão Então tipo assim Eu sei como é o bagulho Então você vai sentir o timing E eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Quando a gente pegou o Bento Né amor O Bentinho né Daí ele morreu depois Com o vírus Ah eu lembro Eu lembro Ele veio pro veterinário E nas últimas Aí não consegui nem Aí no outro dia Ficou sabendo que ele morreu Daí nós esperou um mês Tipo eu esperei um mês Sabe Eu até fiz o vídeo também dele Faz tempo Você tinha pegado ele pequenininho Mas já tava doentinho Né Ele tava num portezinho médio Assim sabe Não era tão pequeno Não era tão grande Ela falou Ah vamos esperar Daí nós esperou Esperou um mês Esperou luto Isso Esperou um mês Falou vamos pegar igualzinho E é igualzinho E o mesmo amor Que foi depositado E é Bento também É Bento também Ah ainda demorou um mês Você falou que não é substituído Não mas não é Porque até hoje Ele é o Bento 2 A gente fala assim Nossa o Bento 1 Porque o Bento 1 De um jeito totalmente diferente Do Bento 2 Ele era quietinho Eu acho uma coisa Que tem que ser Eu não tenho que esperar O mesmo cavalo Do meu próximo cavalo Eu não tenho que esperar Aquele date Por exemplo Eu acho que eu não tenho Que esperar as coisas Que o meu antigo cavalo Fazia com esse novo cavalo Que um dia eu vou ter Senão eu vou depostar Uma expectativa Muito grande E depois eu vou me decepcionar Até porque mano O meu cavalo Era muito massa Mano era muito zica Tipo Vem Conta a amizade Ele vinha Ele vinha Ele vinha perto de mim Tipo Eu tava com uma cenoura Ele vinha Tá ligado É Tipo Ele tinha Ele tinha um Um apego Tipo Eu dava com a cenoura Ele vinha Tipo a A do Renato Mano Você mostrava um saco de ração Uma cenoura Quase que o cavalo do Renato Fazia assim Tá ligado Não tinha um amor Assim Então O Thiago é pai O que ele acha Fala Tio Fala Tô respondendo a pergunta Que eu tô mais recebendo ultimamente Que é Vou ter um cavalo Na próxima fazenda Sim ou não Todo mundo aqui já deu Sua opinião sincera Eu quero que você dê Sua opinião sincera Sim 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 mano Porque eu acho assim ó Assim como um cavalo Como qualquer pessoa Ou qualquer amigo Que você conhece Tudo que a gente conhece Uma hora vai Nada vai ficar aqui Tá ligado Nada Isso é verdade Então assim Passar pelo que você passou Ninguém quer Mas tudo é aprendizado mano Independente de como é Ou a dor que você sente Tudo é aprendizado Então assim Você tem que ter outro Você tem que Você gosta Tá ligado Não é um negócio Que você comprou Pra você gravar vídeo Mas a pergunta dele é tipo Se ele vai ter agora já Tipo Agora Tipo É porque eu tenho dinheiro É que ele não viu O Thiago chegou agora Se você achasse Tipo Eu tenho dinheiro Pra comprar agora Pra segunda temporada A segunda temporada Rapaziada Daqui 5 ou 6 dias É Fala legal Bem cuidado Bem cuidado Isso Tipo assim Você compraria Se fosse eu Você tivesse no meu lugar Você tipo Sabe tudo que eu passei Sentiu tudo que eu senti Nessa segunda temporada Com o dinheiro que eu tenho Você compraria um cavalo Já Ou você seria mais sentimento Uma hora eu vou comprar Ah eu acho que seria mais sentimento também Eu acho que eu seria Eu acho Pensando no que você tá pensando Eu acho que sim Não compraria de agora Irmadiato É tipo Até porque eu tenho O segundo cavalo Mas você não vai conseguir Deixar de andar num cavalo Vai ter cavalo Vai ter o meu cavalo Vai ter outro Eu tenho o segundo cavalo lá A menina do Renato Lembra Mas você vai sentir Acho que esse momento Você vai até ficar animado De procurar outros Isso E eu não tô nessa animação ainda É recente né É Ah tem que esperar São times Não é o momento É assim ó Por exemplo Primeira temporada Tava todo mundo com um cavalo Eu sei só que não né Eu ganhei um Sorte Eu tava sem Tá ligado Eu falei assim Cara mano Será que eu vou conseguir um cavalo Será que E você comprou ou não Deu certo mano Deu? Você já tem Já vai tá indo O Renato te deu um cavalo Não não Deu certo Ele falou que vai comprar Ele falou Tiago Não mas o Renato Me prometeu um cavalo Ele tá me prometendo Vai me promete pra todo mundo Que ele quer Ele quer Ele já foi Ele já foi e veio Ele falou Tiago Renato ele tá prometendo Cavalo pra todo mundo Mandou foto Pra mim num cavalo Tiago Você acha esse cavalo bonito Eu falei mano Acho bonito Aí nós vai pra fazenda agora E nós vai marcar Pra ir lá ver o cavalo Aí ó Aí entendeu Tipo Eu não tô com Eu não tô com essa animação Animado de ter um cavalo Tipo você fala Mano é um cavalo Não é a hora então Léo Eu empresto meu cavalo Pra você Se você quiser andar Aquele O Carniça O que? O Carniça O Carniça tá bombado É o Carniça melhorou? Tá piado Eu dei um negócio Que eu achei do Bruno nele Está assim Tá grande É verdade mano Você vai ver o Carniça Na próxima temporada Quero ver Eu quero dar uma andadinha nele Porque você não aguenta né Vou deixar tu andar uma volta Beleza Mano de verdade mesmo Eu quero dar uma voltinha No Carniça do Boto Porque Quando a gente pegou ele Tipo Mais o Boto do que a gente né Ele tava bem magrinho Tudo caidinho Mano eu dei um banho nele Você deu Coloca aí o editor Eu dando banho nele Como ele tava Agora o Boto falou Que ele tá bem melhor Ele tava tipo o Renan Agora ele tá tipo o Brunão Tá ligado? Ele tava tipo o Renan? Não Não que Não Mas é de magro Mas não Tu entendeu né Eu tô muito nutrido aqui Não Você tá bom Você tá falando dele? Nossa Agora ele tá tipo o Boto Agora ele tá tipo o Boto Você não fala dele assim Posso estar até sem banho Igual seu cavalo É Então é isso que eu quis falar Ah entendi Sem banho Mas você tá igual você agora o carro Agora o carro tá gordo mano Você tem que ver se vai ficar de cara Não parece mais o mesmo Namorou Rapaziada então é isso Eu acho que eu vou passar essa temporada Então sem o cavalo Não vou ter um cavalo Tá bom? Vou deixar pra terceira temporada Com mais calma O Boto tem cavalo Eu tenho meu próprio cavalo O Renan tem cavalo Eu dou uma botinha do Renan O Renato falou que talvez o cavalo dele vai chegar pra segunda temporada Que ele vendeu o dele pra comprar um outro Então mano Eu vou ter cavalo pra andar E é uma coisa que eu gosto Que eu adquiri na minha vida Eu gostei muito Então é isso Tiago também eu acho que vai ter um cavalo Eu vou pegar o cavalo dele pra andar Ah mas quebrou o dele agora que andar no nosso Quem? Quebrou o cavalo dele agora que andar no nosso Quem? Você? Eu? É? É que mandar com o cavalo Meu cavalo quebrou sozinho aqui do gramado Tadinho do espírito Ah então é isso rapaziada Eu acho que a pergunta que eu mais recebo no Instagram E aqui no YouTube já tá respondida Os meus amigos também responderam E mano eu quero muito que você responda também mano Se você tivesse o meu dinheiro E fosse eu Vocês comprariam um cavalo? Deixa aqui nos comentários Escreve um textinho que eu quero ler Demorou? Mano detalhadamente Bonitinho Demorou? Então é isso Vou deixar nesse vídeo pra quem você gostou Deixa muito seu like Porque já já vai começar a segunda temporada Blackstone E eu quero todo mundo assistindo Demorou? Valeu, falou e fui